Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha opinião em relação ao livro Imortalidade. Não me arrisco a dizer o nome da autora porque senão vou aqui assassinar o nome dela. Este é o segundo livro de uma série. O primeiro livro desta série chama-se Anatomia. Já existe vídeo de opinião em relação a este livro aqui no canal e este segundo livro foi editado este ano. Eu estava aqui com muita curiosidade para continuar esta série. Embora eu tinha baixado aqui as minhas expectativas em relação a este segundo volume porque eu já tinha gostado imenso do primeiro e provavelmente o segundo não iria estar tão bom como o primeiro, o que estava aqui totalmente enganada porque gostei muito mais deste segundo volume do que do primeiro. A história não funciona de forma isolada. Nós temos de ter lido o primeiro livro para conseguir entender a história e para conseguir ler este livro porque este livro inicia-se exatamente no momento em que o primeiro livro terminou. Nós aqui à razão tínhamos visto no primeiro livro que ela não conseguiu fazer o exame para entrar aqui dentro da sociedade de anatomistas, dentro da sociedade de cirurgiões e vê-se aqui também afastada do Jack. Ela no primeiro livro fica aqui sem perceber muito bem o que é que se passou com o Jack se ele faleceu, se ele fugiu, se ele conseguiu sobreviver à forca. Eu fico aqui sem entender o que é que se passa e nós neste segundo livro vamos continuar a questionar-nos exatamente como a razão, o que é que se passou com o Jack e se ele está vivo, se ele não está vivo se ele está morto, se ele não está morto. Isto vai-nos acompanhar aqui grande parte do livro até nós entendermos exatamente o que é que se passou com ele. Neste segundo livro temos aqui a razão que não consegue então entrar dentro da sociedade de anatomistas não consegue exercer então as suas refusões de cirurgia de forma legal e reconhecida mas continua a exercer estas suas funções, este seu gosto recorrendo aqui a alguns pedidos de pessoas que lhe vão não têm aqui dinheiro para pagar um cirurgião e vão aqui pedindo à Asa para ela exercer então todo o seu conhecimento e tudo aquilo que ela procura descobrir nestes pequenos biscates, se é assim que podemos chamar, que ela vai fazendo. A Asa tem evoluído imenso em relação ao seu conhecimento da anatomia também pelos trabalhos que ela vem aqui realizando e há aqui um determinado momento do livro ela vai ser presa ela vai ajudar aqui uma jovem esta jovem depois vai vai divulgar o nome dela e ela vai ser aqui presa ela acaba por ser resgatada isto não é super, porque está aqui no assinópolis do livro ela vai aqui ser resgatada por parte da família real a princesa Charlotte está aqui extremamente doente vários médicos, várias cirurgiões já tentaram perceber o que é que se passa com uma princesa só que ninguém consegue chegar aqui a uma conclusão ela já foi examinada por imensas pessoas ninguém consegue perceber o que é que se passa com ela e então recorrem aqui à Asa ouvem aqui um zuzum que existe aqui uma mulher que tem aqui grande conhecimento da anatomia e decidem recorrer a Asa para ela fazer o seu diagnóstico do que é que se passa com a princesa Charlotte ela vai então aqui para a casa real tentar aqui descobrir o que é que se passa com a princesa Charlotte e vai também aqui embranhar-se por uma sociedade secreta que vai ficar claro que esta sociedade secreta tem algo a dizer na forma como o país é gerido e vai aqui entrar aqui dentro destes segredos obscuros que esta sociedade secreta tem esta sociedade secreta chama-se os companheiros da morte eu fiquei agarradíssima com a história não quero abongar-me muito mais em relação a este momento da história porque a partir do momento em que ela entra aqui dentro desta sociedade secreta vai aqui estabelecer contato com estas personagens que estão aqui dentro dos companheiros da morte e a partir do momento em que ela começa a exercer funções dentro da casa real a história ganha uma velocidade que é-nos incapazes nós somos incapazes de largar o livro eu gostei mesmo muito do que encontrei neste livro este livro tenho que fazer mesmo referência a isto está muito mais ligado ao realismo mágico do que no primeiro nós no primeiro já tínhamos esta questão do realismo mágico associado porque existia aqui um soro que ajudava ou garantia a imortalidade de quem o tomasse nós neste segundo livro temos muito mais esta questão aqui associada e daí que quem não gosta do realismo mágico deve-se preparar para isto porque vamos encontrar isto aqui no livro se é um fator que nos faça não querer ouvir o livro de todo eu não sou muito ligada ao realismo mágico mas gostei da forma como ele está aqui trabalhado no livro e da forma como isto também fundamenta também o final que nós vamos ter aqui no livro o final é aberto não está aqui terminado estamos aqui por imensas conclusões do que é que pode ter acontecido e eu gostei mesmo muito do que encontrei neste livro é um livro de 5 estrelas este livro funciona com o primeiro tem que ser um livro tem que ser uma série vida na totalidade não pode ser vida deste segundo livro sem este este só funciona tão bem porque este esteve aqui por trás e porque esta história já tinha sido vida gostei mesmo muito este é um livro também que nos remete muito aqui para a luta de uma mulher que tem os seus sonhos e que está aqui numa sociedade que tenta reprimir e rebaixar aquilo que ela é capaz e que ela vai à luta e que ela luta pelos seus sonhos e que ela tenta e procura saber mais e não desiste e é um e este papel da mulher está aqui muito, muito bem trabalhado eu gostei mesmo muito uma leitura que eu recomendo um livro de 5 estrelas e mais uma vez obrigado à Porto Editora pela excelência deste exemplar gostei mesmo muito deste livro e desta série e espero que vocês leiam porque vale mesmo muito a pena